Na capa de uma revista eu vi o retrato de quem tanto amei E ao ver o seu rosto sorrindo feliz, confesso que quase chorei A dor do amor é tão grande que eu acho até que nunca termina Eu sei que ela julga que o nosso amor não passou de ilusão de menina Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia O sol lá em cima tão quente esfriou de tristeza ao ver-me chorando Até parecia a criança que vê sua bola querida murchando Eu nunca pensei que ela fosse trocar nosso amor por um sonho de artista Que acaba num mês, ou menos talvez, com a capa daquela revista Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia Passei pela banca sem ver que o bom jornaleiro contente sorria Então me chamou e a revista mostrou sem saber o quanto eu sofria Segui meu caminho, mas não conseguia esquecer nunca mais a imagem Eu quis retornar e a revista rasgar, mas confesso não tive coragem Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia